Estamos aqui presentes com Manuel Almeida, que foi um dos fundadores da Orquestra Legera dos Biscoitos e que se mantém ainda ativo. Olá Manuel, queria-lhes fazer umas perguntas sobre como e quando e em que circunstâncias foi criada a Orquestra Legera dos Biscoitos. Olá, obrigado por esta oportunidade. Realmente já há algum tempo que se calhar devíamos ter em verdade para este lado, talvez de saber o que é a Orquestra Legera e até às vezes parece que ela já não existe, mas é de veras mentira. Ainda no ano passado fizemos um excelente concerto nas festas da praia, o que prova que realmente está longe de morrer, espero eu. Indo mais diretamente agora à questão. A Orquestra Legera foi fundada em 1998, mas começou a ser pensada e sonhada em 97. E em meio de conversa com o Sr. José Soares, que toda a gente conhece e realmente aproveito para falar aqui no nome dele, que muito nos deu, e deu-nos também a ideia em conversa com ele aqui embaixo, em frente à Porta da Sociedade, começamos a sentir que a filha harmônica estava a ter um desenvolvimento a nível de jovens, músicos, estou a lembrar do Rui Almeida, do Diamantino, também eu, também estava nesse grupo, o Sérgio Almeida, o Carlos Laranjo, quer dizer, peço desculpa se algum dos nomes ficou atrás, porque nestas coisas fica sempre um atrás e a pessoa pode ficar ofendida, mas acho que não é motivo para isso, porque a Orquestra Legera dos Biscoitos foi uma mais-valia para a freguesia, para a ilha e para os Açores, porque com esta ideia de valorizar estes valores e passa a redundância, toda a ilha, toda a cultura da ilha e até dos Açores subiu muito, porquê? Porque orquestras deste género, só existem umas três a nível Açores, portanto, e aqui na ilha não existe mais nenhuma, portanto, tem um valor incalculável para a cultura e para a divulgação da cultura, uma vez que até ao Canadá e ao Brasil já fomos, levando o nome da freguesia dos Biscoitos para todo o lado. Muito obrigado. Queria saber, desde que o senhor já tinha falado, que a Orquestra Ligeira dos Biscoitos foi criada em 1998, quero saber se até hoje, 2015, que tipo de concertos que deram, qual foi a reação do público? Se têm aceitado bem, se têm gostado, se têm ouvido algumas críticas? Claro, críticas existem sempre, mas também, talvez, forçados por não haver outra orquestra do género, não é? Não querendo desmerecer o valor dos músicos e da qualidade da banda, mas, realmente, os valores foram sendo, cada vez foi havendo mais exigência, não é? Já tivemos pontos bastante altos, já tivemos, realmente, pontos bastante altos, agora tivemos de ultrapassar uma fase menos boa, com menos concertos, também fruto desta coisa toda, que ainda gosto de chamar o nome, mas que toda a gente sabe o que é que está a acontecer de negativo, mas ainda vou dizer o nome, não é? Mas, realmente, tivemos pontos muito altos, muito bons, tivemos anos de fazer 40 concertos, portanto, foi, é uma banda cheia de valor, cheia de valores, pedindo desculpa, realmente, por estar a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Mas, realmente, já passaram aqui nesta orquestra os maiores nomes, até, da música açoriana. Muitos deles, gostaria de falar até nos nomes, mas não vou para não ofender os outros, realmente, grandes nomes já passaram aqui para esta banda. Que tipo de músicas é que nós esperamos ver nos concertos? Desde sempre, e como o próprio nome indica, a orquestra ligeira toca vários tipos de música, pop, rock, jazz, realmente, é uma banda que tem, por objetivos, abranger um maior leque de tipos musicais possíveis. Quantos ensaios semanalmente vocês concretizam? O ideal seria ensaiar todos os dias, a todas as horas, mas é claro que nós, como amadores, e tendo outros projetos, porque a maioria dos músicos tem vários projetos musicais, ensaiamos uma vez por semana, infelizmente, mas, realmente, o necessário seria trabalhar, quanto mais, melhor, não é? Inicialmente, o regente que começou com a Orquestra Ligera dos Biscoitos, é o que se continua atualmente? Não, 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 já passaram por cá vários maestros, no início, em 97, quando fiz o primeiro contacto com, a tentar arranjar alguém, a começar a, vamos lá ver, a orientar a estrutura básica que era necessária, estava cá no quartel em Angra, o primeiro sargento Oliveira, trompetista, e foi com ele que se começou a falar, no sentido de saber como é que se podia estruturar, o que é que era preciso, quantos músicos de cada naipa era preciso, e foi esse primeiro sargento Oliveira a que nos orientou. Até por acaso há um episódio interessante, que aconteceu em 98, está a fazer anos agora, a quando do sismo que abalou São Jorge e o Pico, ele como militar, pediram voluntários para irem acudir naquela altura, e ele como militar e voluntário que era, mandou-se para o Pico a ajudar aquelas populações. Ou seja, o primeiro concerto que fizemos aqui em São Pedro, em 98, exatamente para estas festas, que foram quatro números, quatro números que íamos a ensaiar, foi sem regente. O regente abandonou a banda, e foi auxiliar o povo, lá em São Jorge, no Pico, quando daquele sismo. Depois dele, tivemos, ele foi colocado noutra unidade no continente, e veio substituí-lo, um primeiro sargento, um primeiro sargento leitão, trombonista. Esse primeiro sargento. E depois esteve connosco cerca de dois anos como regente, mas realmente ele não gostava muito da liderança, ele não tinha perfil para lida, e continuou a tocar connosco, sendo substituído pelo maestro Terval Festa, que foi o maestro que mais anos aguentou nesta já longa história da orquestra. Depois, por questões pessoais, o maestro Terval decidiu, que já não conseguia, por questões pessoais, e veio para o lugar dele, o professor Edgar Marques, professor de trompa de harmonia. Pronto, teve também aqui algum tempo a trabalhar connosco, e também por questões pessoais, por sobrecarga de aulas na ilha toda, que ele como professor tem andado pelas telharmónicas a dar aulas, não conseguia continuar aqui connosco. Vindo então trabalhar connosco o atual, o maestro Antero Águia. Sei que vão ter agora um concerto, aqui no bairro de São Pedro, espero que corra tudo bem, e boa sorte. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. É com muito gosto que estamos aqui para encerrar estas patavulares festas, em louvor de São Pedro. Vamos iniciar o nosso concerto com uma peça intitulada Birdland. Espero que gostem. Boa noite. Muito obrigado. E até já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva. 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 Boa noite a toda a gente Em nome da Comissão das Festas do Barco de São Pedro Agradecemos a toda a gente que alvorou com a gente E ajudou a construir Conseguimos atuar aqui para vocês verem E temos mais nomes para o ano Três mulheres Sónia Lima Tânia Lima E Janete Dias Uma salva de palmas para elas E muito obrigada a toda a gente Obrigado. 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 Amém. 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 Foi um grande prazer estarmos aqui, na nossa terra. Vamos tocar agora a última canção, I will survive, com a voz de Sónia Pereira. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.